Do pulso ao corpo. E aqui, no caso, Vicky Muniz, aqui no caso, vem de um sujeito que repõe em café, não sei se é café ou chocolate, ele faz isso em chocolate, num desenho que ele faz numa micro escala de uma coisa que é... Por quê? Porque a rigor, o que ele está fazendo é em cima de uma foto que esse Hans Namuth fez do Jackson Pollock pintando. Então, como é que as informações nos chegam? Originalidade, hoje, ninguém mais tem essa pretensão. As situações, as informações, elas viajam sob as mais diversas formas. Vão se transmutando, vão se transformando. Há um efeito camaleônico no ar. Então, a gente pensa que pega no cerne, no âmago, no material, essa discussão não está mais colocada hoje. Existem papéis de parede em tudo quanto é canto. Mas, de alguma maneira, isso repercute em nós. Transformá-la também, fazê-la em chocolate, é também transpor... Tem muitas lições contidas aqui. A começar por esse rebatimento, esse ricochete, esse movimento das imagens incessantes pelo mundo. A começar por isso. Agora, num segundo momento, em que é... Dê-me um chocolate. Um quarto de um copo de toddy e um papel sulfite e a mesa da cozinha e eu vou fazer o meu trabalho. Também é isso. É essa banalidade. Que maravilha. A minha amiga Carmela Gross, ela era artista quando tinha três filhos. Ela ia dormir com eles às nove horas da noite, acordava às três da manhã, trabalhava até às seis e meia e acordava para os garotos que iam acordar. Ela era artista das três às seis e meia da manhã, na mesa da sala de jantar. Era isso. De novo, da adversidade vivemos. Só temos mesa de sala de jantar. É esse o horário. Ainda mais sendo a mulher. E como diz a sora Juan Inês de la Cruz, se Aristóteles tivesse que cozinhar, muito provavelmente não teria escrito a sua ética. Isso é uma sacrossanta verdade. Porque ser artista das três às seis e meia, eu... Mas nunca. Imagina. Não, por isso. Não, por isso. Não, por isso. Cara, a vida para um homem é completamente aplainada. Eu não tenho a menor. Por isso que tem que cobrar dos caras, mas sempre é pouco. O cara vem reclamar que está trabalhando muito, eu sempre acho que é pouco. Mulher eu já acho de um jeito diferente. Não, tudo bem. A gente tem que... Não é possível. Não é possível. Trabalhada às três da manhã, tem a santa paciência. E ela, com papel sulfite, com carimbo, faz uma obra monstruosa, porque a obra é genial. Com carimbo. E ela fez tão trabalho dela que eu tenho vontade de chorar, que eu apresentei naquele livrinho, que eu não posso falar que é livrinho, porque o Arthur Nestor, como editor, fala, a minha editora não publica livrinhos, o exemplo que eu dou é da Carmela. Que trabalho dela? Um trabalho que nunca foi apresentado. E que eu acho assim, é o máximo da arte conceitual. É uma folha de papel sulfite com aquela barra, sabe, de mapa, escala, um para cem. Então tem aquela barrinha, só que está escrito assim, um para um milhão. Ou um para vira 0,00001. Um para cinco milhões. Então, significa, se você traçar uma linha ali, se for um para um milhão de quilômetros, você vai até Netuno. Olha que escape da sala. Sabe como é que é? Está lá na sala de jantar, de madrugada, faz um trabalho. E se ela arrisca isso, é um para um milhão. Ela está em Marte. Então, lembra aquele peregrino das estrelas, aquele livro do Stevenson, de que um prisioneiro é condenado à prisão perpétua, e aí desenvolve viagens astrais. E aí vai embora. Eu acho isso, sabe, não tem. Então, materialmente, zero. O que é o trabalho? É uma folha de sulfite. O que é? É uma ideia infernal. E você olha para aquilo, e aí você percebe que o mundo pode ser infinito numa folha de sulfite. E aí tem que cumprimentar o cara, gente. Tudo bem que ele está se repetindo, ganhando dinheiro, está virando uma carne de vaca, mas não tem problema, vai lá. Também você vai ficar cobrando do... Você não cobrava do Mondrian, lá vem de novo esse cara com as retas. Tem que aguentar isso. Não. Está bem. Mas é muito inteligente. Tem uma inteligência aí que a gente tem que respeitar. É que no Brasil é muito curioso. O cara fez sucesso comercial, já é execrado. Tom Jobim falava isso. A melhor saída para o músico brasileiro é o Galeão. Tem um problema seríssimo o cara fazer sucesso. E eu vi que faz sucesso. Eu não vejo nenhum problema, nenhuma incongruência. E acho... Bom, tem um virtuosismo. Tem, claro. Então ele está fazendo a apologia do virtuosismo, mas ele faz com chocolate. Sabe? Ele não pega o virtuosismo e vai cantar ópera. Também é divertido isso. É o virtuosismo para quê? Você lembra de um conto do João Antônio chamado A Afinação da Arte de Chutar Tampinha? Eu lia isso deliciado, porque eu andava quando eu andava para fazer isso em São Paulo de madrugada e ficava chutando tampinha. E aí eu... Champinha de garrafa. E aí eu li um conto que é a afinação da sua tampinha. No que o cara é bom? Ele comenta isso. E ele está numa dúvida. Ele está lendo o contraponto do Huxley. Não sabe se ele de fato vai arrumar um emprego e virar uma vida. Mas o que ele sabe fazer mesmo é chutar tampinha. Agora, isso é importante, gente? Isso é fundamental. Até para você pensar. O que diz o Milo Fernandes acerca de xadrez? Xadrez é fundamental porque desenvolve a sua capacidade de jogar xadrez. Bom, isso é arte, né? Na verdade. Isso. O que é o homem? O homem é um animal que inventa jogos de xadrez. Tudo tem regra. Tudo é cifrado. Então, você está descansando ao fazer isso. É um jogo que funciona nele mesmo. Essa não finalidade da arte é que é a finalidade última dela. É isto que nos salva. E tem tudo a ver com o cara que sobe no Monte Everest e que vai lá, olha, e vamos descer porque vai esfriar esse negócio. É a menina tentando pular além dos cinco metros. É o cara querendo correr menos que nove segundos. Nossa, isto é aventura humana. E junto com isso desenvolvem-se técnicas de material, de tênis, de fibra que vai lançar, a vara que o cara vai pular. Maca, roupa, tudo vem junto. Só para o cara realizar um sonho. Mas é nisso que a gente se consagra ao melhor de nós. Tem uma aula que eu dou para o primeiro ano, que eu adoro dar, eu dei esse ano. Dou a cada três, quatro anos para não cair na repetição. Você não pode ficar repetindo piada. Você demora na palavra. E é uma aula que eu falo sobre a excelência. E o ponto alto da aula é quando eu falo sobre o chocolate. Falei assim, porque mil e oitocentas calorias, duas mil calorias, isso são os nutricionistas. Agora o cara que inventou o chocolate? Não. Ele não estava preocupado com isso. Falei assim, eu vou fazer uma coisa que não é... É para você ter prazer. Olha que loucura o que é um chocolate. E aí eu pensava, porque a ideia é eu distribuo. E são 70 alunos, cara. Fui comprar no Extra, tive que andar em vários, até achar. 70 sonhos de valsas. Porque é o paroxismo do chocolate. Isso é cultura mesmo. Você dá um chocolate, fala assim, olha, aquela coisa, o objeto é a assinatura do homem no mundo. A partir do objeto, você... O Brasil, o que o Brasil produziu? Você, por exemplo, põe na mesa, sonho de valsa. O sonho de valsa, ele é, em primeiro lugar, é feito em celofane. Quer dizer, o celofane é um papel tão maravilhoso, que é um papel que é utilizado em... Como é que fala? Em sonoplastia, para fazer fogo. É um papel que crepita. Quem é que não amassa um celofane? O celofane é tão importante, quando ele foi inventado, o Cole Porter, numa música dele chamada de guarda top, ele fica falando que fulano, secretário, sei lá, você é isso, você é aquilo, você é o Louvre, você é não sei o que, você é o Mickey Mouse, você é... Você é o nariz do Jimmy Durante, você é o celofane. Quer dizer, e o nome já é lindo, porque é um sonho de valsa. O que é uma valsa? A gente vê o Fred Astaire, uma valsa, é porque hoje em dia não se dança mais junto, mas uma valsa, com licença, é uma beleza. Porque ficam lá o Fred Astaire flutuando. E aí é um sonho, se não bastasse valsar, ainda é um sonho. E aí você tensiona, traciona, e ele elegantemente gira em torno do próprio eixo. E aí ele se abre para você e você tira o celofane. E aí o celofane, além de tudo, ele é cor de rosa. E aí você coloca ele na cara. E aí o mundo fica cor de rosa. Você acha que o cara não pensou nisso, o cara que fez? E aí ele vai e coloca uma embalagem para proteger o chocolate, que é de papel alumínio. Que os refratários, que as pessoas menos sofisticadas, existem em profusão. Isso é para proteger o alimento. Não é... Isto é porque, de acordo com Brancuzzi, que Brancuzzi foi o primeiro a fazer esculturas polidas, reflexivas, especulares. Se você coloca alguma coisa embrulhada em papel alumínio, vem a luz e ele fica iluminando. Podia estar no capítulo luz e sombra aqui. Agora se você embrulha esta coisa que fica iluminada em cor de rosa, você faz pepitas cor de rosa. É isto. Ao mesmo tempo em que protege. Você vai dizer que o cara não pensou nisso. E aí você abre e ele tem uma casca, que você quebra premindo os incisivos. E é uma capa abiscoitada, aonde dentro tem uma camada, esta sim, quase que ígnea, um magma duro com amendoins, que você fica coçando. E aí você abre e ele tem uma camada. E aí você abre,